públicos. Voltamos turminha, para quem está chegando agora, este é o nosso segundo momento da aula de língua portuguesa, trabalhando a sequência 2 do material Aprender Sempre. Hoje nós estamos aqui dando continuidade com as aulas 3 e 4, lendo textos de diferentes gêneros para comparar, para buscar semelhanças, diferenças e a sua finalidade. Bom dia, professora Kelly, fala oi para quem está chegando agora. Bom dia, professora Vivi, sejam bem-vindos a este segundo momento de aula e ó, quem perdeu a primeira parte, vamos junto com a gente, porque foi muito bacana, a gente conseguiu se emocionar, vocês aprenderam mais um pouco sobre regras de jogo. Vamos lá, professora Vivi, para a nossa segunda parte. Lembrando que nós estamos, né, essa sequência 2 tem o nome de brincadeiras tradicionais, esta semana a gente vai conhecer algumas delas, não todas, mas é importante a gente resgatar para que ela possa permanecer aí por muitos e muitos anos, fazendo parte da nossa cultura. Para terminar, né, faltou esse pedacinho da primeira parte, vou ler para vocês uma curiosidade, bem rapidinho, tá bom? Vou ler uma curiosidade sobre a brincadeira amarelinha. Então, observem lá, acompanhem aqui a Pro. O jogo de amarelinha é uma das brincadeiras mais antigas e conhecidas do mundo. Foi trazida para o Brasil pelos portugueses e rapidamente tornou-se popular pelo fato de ser jogado em praticamente qualquer lugar com um pouco de espaço livre. Em algumas regiões do Brasil, a brincadeira recebe o nome de academia, maré, sapata, pula-pula, avião ou macaca. Como nós vimos no primeira parte, né, professora? Sim. Alguns outros nomes da amarelinha. Então, segundo momento da nossa aula hoje. Vou apresentar mais dois textos para vocês e nós vamos fazer aquele mesmo movimento. Olhar para o texto, que gênero é, qual a finalidade daquele texto, do mesmo jeitinho que a gente fez no primeiro momento. Para começar... Professora Vivi, deixa eu só lembrar. Nós estamos continuando as aulas 3 e 4 do material do Aprender Sempre. Os professores podem encontrar a habilidade neste material. Ah, é verdade, porque a gente coloca a habilidade no primeiro momento, né, da nossa aula. Talvez quem está chegando agora não tenha visto, mas a habilidade foi apresentada assim, tá bom, professores? São as habilidades, como a professora Kelly falou, das aulas 3 e 4 do material do professor, tá bom? Tá. Tudo bem, Prô? Tudo. Vamos lá, turminha. Agora com vocês. Galerinha, olha aí. Que brincadeira é essa? Conhecem essa? Conhecem essa brincadeira? Qual será essa brincadeira? Conhecem essa brincadeira, turminha? Você conhece, professora Kelly? Sim, conheço, professora. Conhece? Olhando para a imagem, dá para a gente pensar em qual é a brincadeira, não é? Dá para a gente pensar. Qual é a brincadeira, turminha? Ah, a brincadeira é mãe da rua. Mãe da rua. Olha lá, crianças. Hoje em dia, né, quem vive em grandes metrópoles aí, né, em cidades grandes, não consegue fazer essa brincadeira na rua como as crianças estão fazendo aí não, tá, gente? Não vão pegar a rua aí e brincar, não. Vocês não conseguem. Mãe da rua. Olha aí, observem. Olha que linda imagem. Mãe da rua. A gente brincava bastante, né? Brincava. A gente é de uma época... Que podia brincar na rua, né? Que a gente ainda conseguia brincar na rua. Tá? Então, você que mora aí nas cidades grandes, em grandes movimentos, procura um outro espaço para brincar, a gente já vai apresentar. Mas na nossa época, a gente teve o privilégio de brincar realmente atravessando a rua, tá bom? Agora vocês não podem, tá? Eles estão falando que no interior ainda é possível também brincar de mãe da rua, sim. Isso. Alguma cidade... Literalmente mãe da rua, né? Mãe da rua. E em algumas cidades do interior é possível brincar usando a rua. Então, vamos lá. Mãe da rua. Vocês conhecem esta brincadeira por outro nome? Lembrando que é uma brincadeira tradicional, que é passada de geração para geração. Dependendo do lugar que se brinca, tem nomes diferentes. Será que em alguma outra região do país ela tem um nome diferente? Professor, ou no Brasil todo é mãe da rua? Ah, tem acho que um nome diferente, pelo menos eu conheço. Vamos lá, professoras. Vocês conhecem? Né? A gente fez uma pesquisa aqui e foi difícil. A gente conseguiu achar um, né? Um. Um. E vocês conhecem? Agora é ajudar dos professores. Vocês conhecem o nome dessa brincadeira de outro local com outro nome? Porque a gente fez a pesquisa e só achou um. Vocês conseguem? Não. Não. Não, ainda não? Ainda não. Então, vamos colocar o nosso. O nosso. Se você é professor, que daí conhece vários lugares, sabe o nome, contribua aqui com a nossa aula. Então, em outros lugares, né, professora? Mãe da rua também chama o quê? Dono da rua. Dono da rua. É, faz sentido. Dono da rua. Dono da rua. Então, outro nome que é dado para essa brincadeira é dono da rua. E também tem pai da rua. Acabamos de receber uma contribuição. Mãe da rua, pai da rua. Ah, é. Faz sentido. Deve ser quando é o menino, é o pai da rua. E quando é a menina, é a mãe da rua. Legal. Obrigada, professora. Então, dono da rua ou pai da rua. Gostei. Gostei. Pai da rua. Então, é uma brincadeira tradicional, dependendo do lugar, tem nomes diferentes. Então, eu vou fazer a leitura deste primeiro texto, que vocês já viram, vai ter o título de mãe da rua. Peço que vocês prestem bastante atenção. Mas diferente do primeiro momento, prestem atenção, hein? Eu vou ler os dois textos na sequência. Porque é muito importante que eu apresente os dois sem fazer nenhuma intervenção no meio de um para o outro. No primeiro, a professora leu um, a gente conversou e depois leu o outro. Desta vez, não. Eu vou ler o primeiro, vou ler o segundo na sequência e depois a gente conversa sobre eles. Esse procedimento é importante, tá bom? Que eu não pare ali para antes da gente ler o outro, tá bom? Então, agora, toda atenção, galerinha. Toda atenção na leitura. Vê, por favor, se foi por aí, professora. Sim, te ajudo. Então, eu vou fazer a leitura dos dois textos na sequência. Então, ó, mãe da rua. Número de participantes a partir de três. Material, giz. Local, área livre, pátio ou quadra de esportes. Professora Kelly, eu vou precisar da sua ajuda. Obrigada. Como brincar? Trace no chão duas linhas paralelas, cerca de quatro metros uma da outra. Divida o grupo nos dois lados, deixando na área central apenas uma criança, a mãe da rua. Os demais participantes devem atravessar a rua, pulando em uma perna, pulando em uma perna. A mãe da rua, que corre com as duas pernas, deve pegá-los. E se conseguir, esse participante passará a ajudá-la a capturar os outros que tentam passar de um lado para o outro. Vence quem ficar por último sem ser pego. Este é o primeiro texto que eu tenho que ler para vocês. Como eu já combinei com vocês, não vou fazer nenhum comentário agora. Espero que vocês tenham prestado atenção neste texto. Agora vou ler o segundo. Preste atenção, por favor. Por favor, professora Kelly. Biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho. Ingredientes. 500 gramas de polvilho azedo. Água quente para escaldar. Uma pitada de açúcar. Sal a gosto. Dois ovos. Gordura para assar. Modo de preparo. Colocar o polvilho em uma vasilha. E, em seguida, jogar um pouco de água quente para escaldar. Fazer uma farofinha. Esperar esfriar um pouco. Então, colocar um ovo. Mexer com as mãos. Se ficar seco, colocar outro ovo. Colocar sal e amassar bem. A massa fica lisa e soltando das mãos. Colocar, então, um pouquinho de açúcar para não estourar na hora da fritura. Enrolar os biscoitos e colocar na gordura fria com o fogo desligado. Ligar o fogo. Quando começar a crescer, mexer sem parar. Retirar quando começar a dourar. Escorrer em papel toalha. Os biscoitos ficam sequinhos e crocantes. E aí? Li no tempo bom? A interpretação foi legal? Foi no time bom? Sim. Sim? Então, vamos lá, turminha. Acabei de ler dois textos. E aí? Alguma coisa chama a atenção? Eu li dois textos. Vamos pensar agora. Os textos que eu li. Tem diferenças? Tem semelhanças? Professora Kelly, o que chama a atenção nesses dois textos? Ó, já senti que eles estão dizendo que os dois textos, eles são instrucionais. Ah! Lembra que a gente falou de textos instrucionais? Então, a professora Kelly, acho que junto com vocês, que vocês são muito espertos, terceiro ano. Os professores estão realizando um trabalho maravilhoso com vocês, não é? Então, vocês já sabem que os dois são instrucionais. Para que que serve, professora, os textos instrucionais? O primeiro foi? Regras de jogo. É um texto instrucional. Regra de brincadeira. Regras de brincadeira, desculpa. Então, o primeiro foi regras de brincadeira, que a gente viu ali como brincar de mãe da rua. O segundo texto instrucional é uma? Receita. Receita. O que que eles têm em comum, professora? A receita e as regras de brincadeira. Além de serem textos instrucionais. São dois textos instrucionais. Quais são as outras, assim, semelhanças entre eles? Eles estão ensinando a gente a fazer alguma coisa. Um deles, uma a brincar e o outro a preparar ali um alimento. Perfeito. Olha que legal. Esses dois textos, eles têm o mesmo gênero, né? É um texto instrucional. Porém, um é regras de brincadeiras, que ensina como brincar de mãe da rua. O outro também é um texto instrucional. Só que é uma receita. Ele ensina como fazer determinado alimento. E como eles estão organizados? Professora, os textos instrucionais, eles estão organizados ali como, né? Eles sempre têm duas partes, professora Viviane. No caso nosso aqui, os dois têm duas partes, né? Duas partes. A receita, qual a primeira parte da receita ali? Ah, tem a lista com os ingredientes que a gente vai usar. Perfeito. Então, olha lá. Uma receita, ela também tem duas partes. A primeira parte, ela traz ali organizadinho, né? A nossa lista de ingredientes. E na segunda parte... A gente tem como fazer, como preparar ali a nossa receita com todos aqueles ingredientes que foram solicitados. Se a gente olha para o primeiro texto, a gente consegue observar essa organização também? Sim, porque tem lá a quantidade de participantes, o material que eu vou usar, o local... E depois? O como brincar. Olha, então, olha lá. Observaram? Esses dois textos têm muitas semelhanças. Na organização, na finalidade... Qual é a finalidade mesmo, professora? Ensinar alguma coisa. No nosso caso, ou brincar, ou fazer o biscoito. Perfeito. Estão acompanhando, turminha? O primeiro, a gente vai, não é? Ensinar a brincar. Regras de brincadeira. O segundo vai ensinar a fazer um biscoito de povilho. E os dois são textos instrucionais. E quando a gente olha para a organização dele, a gente observa essas semelhanças. A primeira parte, a segunda parte. Estão acompanhando? Acredito que sim, porque essa turma do terceiro ano é super esperta, professora Vivi. Estamos com um taile bom, né, professora? Sim. Para que vocês possam. E assim, professores, sempre que necessário, a gente repete, porque as crianças... A gente conhece as crianças, né? Aí, às vezes, os professores falam, nossa, essas professoras falam, ficam repetindo a mesma coisa. A gente sabe. Criança fica, vai e volta, né? Desliga, volta. Então, a gente tem que estar sempre retomando para tentar alcançar o máximo dos pequenos possível. Estão continuando, turminha? Perfeito. Avança, por favor, professora Kelly. Aí. Ou pensando nesses dois textos que a gente trouxe, tem uma pergunta ali. Então, olha lá. Assinale a alternativa correta. Para assinalar a alternativa correta, vocês vão pensar nesses dois últimos textos, tá bom? A regras de brincadeiras da mãe da rua e da receita do biscoito de polvilho. Então, eu vou ler para vocês, ó. Pensando aí. Quem tem o material já aproveita e já faz os registros. Podemos dizer que as regras de brincadeiras e as receitas são textos que servem para... Ai, vamos deixar eles pensando um pouquinho. Vou lá. Vou ler novamente. Gente, ó. Vou ler novamente. Podemos dizer que as regras de brincadeiras e as receitas são textos que servem para... Primeira opção. Convidar o leitor para participar de um jogo ou aprovar uma comida saborosa? É para isso que serve uma receita e para isso que servem as regras das brincadeiras? Eles estão convidando a gente? Convidar um leitor para participar de um jogo ou provar uma comida saborosa? Então, vamos lá. Eu acho que a gente precisa de outro tipo de texto. Outro. Então, vamos lá, então. Para que servem, então, as regras de brincadeira e as receitas? Servem para anunciar uma brincadeira ou um novo cardápio? Serve? Para anunciar? Será que servem para isso as regras de brincadeiras e as receitas? Anunciar uma nova brincadeira ou um novo cardápio? Também não, professora. Também não. Então, a primeira opção não foi? Não é para convidar ninguém? Não está convidando ninguém. Não é um convite. Para convidar, a gente usa? Um convite. Um convite. Anunciar, a gente usa? Ah, e aí tem vários textos publicitários. Anúncios, cartazes. Então, vamos ler a terceira para ver se a gente consegue? Sim. Então, vamos lá. Os textos, né? Regras de brincadeiras e as receitas são textos que servem para instruir o leitor apresentando uma sequência de ações necessárias para a realização da brincadeira ou receita. Perfeito, professora Vivi. Essa alternativa é a correta. Qual a palavrinha chave ali que as professoras já estão compartilhando com a gente? Instruir. Isso, olha lá. Instruir é a mesma coisa que ensinar? É ensinar. Então, olha lá. Podemos dizer que as regras de brincadeiras e as receitas são textos que servem para instruir o leitor, essa é a opção, apresentando uma sequência de ações necessárias para a realização da brincadeira ou receita. Perfeito, turminha? Sim. E os dois textos, né, professora Vivi? Estão lá com todas as ações para que a gente possa executar direitinho, passo a passo. Faça, realize, pegue. Ele vai orientando passo a passo o que a gente tem que fazer, tanto na hora da brincadeira como na hora da gente preparar a nossa receita. Continuamos, turminha? Sim. Estão gostando? Por favor, professora Kelly, para quem está chegando agora no finalzinho, pegando os instantes finais da nossa aula, nós estamos trabalhando com o material Aprender Sempre, as aulas 3 e 4, tá bom? Sequência 2, Brincadeiras Tradicionais. Hoje nós estamos comparando textos, diferentes gêneros textuais, buscando ali semelhanças e diferenças entre eles. Tudo bem? Sim. Agora é com vocês, turminha. De tudo isso que a gente fez, você sabe as partes que as regras dos jogos e brincadeiras devem ter? Vamos relacionar e descobrir para que serve cada uma delas. Então, nós estamos a todo tempo, desde ontem, né, professora Kelly? Sim. Falando sobre as partes dos textos, né? Dos textos de regras de brincadeira. Ficou pequeno, por mais que a professora quisesse trazer ali, então preste atenção, mais do que o registro ali, eu vou perguntar, você respondeu corretamente, o objetivo já foi alcançado. Depois você registra aí no seu caderninho, tá bom? Ficou pequeno, por isso eu vou ler e aí vocês vão me dizendo cada um deles com a ajuda aqui da professora Kelly. Então, primeira coisa, quando a gente pega lá um texto, né, descobre regras de brincadeira, para que que serve o título, a parte lá, título? Para que que serve o título? Eu vou ler as opções, hein? Opção 1, indica onde brinca ou joga, professora, o título é esse? Não, o título não. Não é a opção 1? Não. Opção 2, vou colocar aqui, opção 2. Explica a brincadeira ou o jogo, o título é esse? Não, o título também não explica, professora. Não? Não é a função do título? Não. Vamos lá então, título, informa o nome da brincadeira. Ah, agora esse tá certo, realmente o título informa o nome da brincadeira. Vocês concordam com a professora Kelly? Então, o título, quando aparece lá no meu texto, o título vem para informar o nome da brincadeira. Então, a gente vai colocar aqui, ó, vou pôr o número 1 ali, porque ficou muito pequeno. Exatamente. Então, o número 1, o título, informa o nome da brincadeira. Vamos agora para a parte 2, professora Kelly? Vamos. Que é o número de participantes, professora Viviana. Número de participantes, começando aqui, tá? Da primeira opção, eu vou ler, quando for, vocês falam para mim. É este, tá bom? Primeira opção, número de participantes, indica onde brincar ou jogar? Não. Número de participantes? Não. Não? Explica a brincadeira? Ou o jogo? Também não. Também não? Não. Indica o que é preciso brincar para que eu brinque? Também não, professora Viviane. Número de participantes, informa quantas pessoas podem participar? Essa está correta. Informa quantas pessoas podem participar. Muito bem. Então, a gente vai colocar aqui, turminha, ó, 2. O número de participantes informa quantas pessoas podem brincar. Agora, a gente tem três partes e três descrições dessas partes, né? Isso. Material necessário. Indica onde brincar ou jogar? Material necessário? É, indica onde eu devo brincar o material necessário? Aquela parte que está escrito material necessário? Não. Material necessário. Explica a brincadeira ou o jogo? Também não. Indica o que é preciso para eu brincar? Sim. Então, aqui, três. Quatro. A parte lá do texto, regras de brincadeira, está escrito local. Indica onde brincar ou jogar? Ah, essa foi fácil. Realmente, local indica onde brincar ou jogar. Perfeito. Aí é o número quatro que você tem que colocar. Número quatro. Estou com três lá. Número quatro. Agora é o número quatro, porque você está falando da parte quatro, que é o local. Local. Que indica onde brincar ou jogar. Cinco. Regras de como jogar ou brincar. Ah, agora está fácil. As regras, ensina, explica como eu devo. Explica a brincadeira ou o jogo. Perfeito. Tudo bem, turminha? Perfeito. Eu peço desculpa pelo tamanho, mas eu não podia dividir esse slide em dois, porque vocês precisavam acompanhar a leitura para estabelecer essa relação. Mas se você já guardou, que o título, olha lá, informa o nome da brincadeira. O número de participante indica a quantidade de pessoas que podem brincar. O material necessário é o que você vai precisar para brincar. O local é onde você vai brincar. Então, você entendeu direitinho tudo isso que a gente propôs. Tudo bem? Perfeito, professora Vivi. Ah, agora eu vou deixar um desafio para vocês. Ah, adoro esses desafios. Olha lá em cima, para a próxima aula. A próxima aula, amanhã. Amanhã, próxima aula, amanhã. Professores, preciso da ajuda de vocês. Incentive aí, oriente os alunos. Quem não tem o material, pode tirar um print da tela. Qual é o desafio de vocês, turminha? Nós não estamos falando nessa semana de brincadeiras tradicionais? Então, o que você vai fazer? Vocês vão procurar um adulto. Escolhe qualquer adulto, tá bom? Escolhe um adulto e você vai fazer uma entrevista com ele. Você vai descobrir qual é a brincadeira favorita dessa pessoa quando ela era criança. Então, você vai chegar nessa pessoa, posso fazer uma entrevista com você? Tem aí as perguntas que você precisa fazer. Posso fazer uma entrevista com você? Qual era a sua brincadeira favorita quando você era criança? Então, não estou conseguindo visualizar direito? Então, eu vou explicar. Professores, é um recorte do material, tá bom? Mas eu vou ler, ó. Ficha para registro das pesquisas sobre brincadeiras populares. Nome do estudante pesquisador. Quem é que fez a pesquisa? Que são eles, cada um deles. O nome do entrevistado. A pessoa que eu escolhi para entrevistar. Grau de parentesco. Ah, se é meu pai, minha mãe, minha tia, meu irmão. Isso, professora Vivi? Isso, a idade. Ah, quantos anos eu tenho? Esse eu não vou revelar agora, não. A brincadeira. Ah, tá. Números de participantes. Material necessário, local e como se brinca. Perfeito. Vou fazer um print. Eu vou tirar aqui para os professores fazerem. Então, vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês vão perguntar lá para a pessoa qual é a brincadeira favorita. Quem já tem o material, já faz o registro no material. Quem não tem o material, professor, por favor, faz um print do material que vocês têm. Manda para a criança fazer. Me ajuda, tá bom? E aí amanhã a gente socializa isso. Sim, pronto. Tá bom? Turminha, nossa aula está acabando. Preciso que vocês avaliem a nossa aula. Isso é muito importante. Professores, pais, responsáveis, para que a gente busque cada vez mais melhorar o nosso trabalho aqui no Centro de Mídias. Tá bom, gente? Tchau. Tchau. E amanhã tem mais. Fiquem bem e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. E amanhã tem mais.